Um vale de tristeza eu me encontrei Em meio a tanta dor a ti clamei Em horas em que a vida os tira ao chão Enchi de medo e desespero o coração Desespero o coração De joelhos ali no chão orei Em meio a oração foi que eu lembrei De um momento onde o teu santo poder Fez um exército inteiro remacei Em um vale de osso secou-se Você soprou e osso com osso se juntou Até o teu profeta se espantou Quando o que estava caído e morto se levantou Sei que és um Deus fiel É um Deus de perto e como fez naquele dia no deserto Eu te peço só pra Deus se profetiza Vem agora restaurar a minha vida Sopra teu vento Senhor E coloca tudo em seu lugar Sopra teu vento Senhor E o que quebrou vem restaurar Sopra teu vento Senhor Sopra teu vento Senhor Tira de mim toda aflição Em meu deserto tão vazio Sopra teu vento Senhor Sopra teu vento Senhor Sopra teu vento divino Levanta minha cabeça e traz Vida ao meu coração Sei que és um Deus fiel É um Deus de perto e como fez naquele dia no deserto Eu te peço só pra Deus se profetiza Vem agora restaurar a minha vida Sopra teu vento Senhor E coloca tudo em seu lugar Sopra teu vento Senhor E o que quebrou vem restaurar Sopra teu vento Jesus Leva a dor e a solidão Sopra teu vento Senhor Tira o mal toda aflição Em meu deserto tão vazio Sopra teu vento Senhor Sopra teu vento Senhor Levanta minha cabeça e traz Vida ao meu coração